Super Pop Super Pop Com os irmãos Elison e Julinho Virando todas pra você dançar Vamos partir para os marcantes agora Quem é que gosta de marcante aí galera? Mas hoje Vou começar de um estilo totalmente diferente As nossas marcantes Até porque muitas das vezes A gente homenageia as pessoas aqui depois que elas se vão Mas a gente hoje vai homenagear Essa grande voz Essa grande amiga Que hoje está precisando muito do movimento das aparelhagens Até porque sempre fez músicas sempre muito belas Pra gente tocar aqui No Pop No Tupinambá, no Rubi, no Príncipe, no Croco No Búfalo E claro A gente tem que dar valor nas pessoas Enquanto elas estiverem vivas Então ela está precisando dessa força E a gente vai dar sempre força Pra quem merece força E pra quem sempre está do nosso ladinho É pra você, Rutiete A gente sabe que a vida é uma ilusão, né? Muitas das vezes sim Sou feita de amor Mas nesse caso você tem muita coisa pra viver ainda, minha amiga Já que tudo acabou É melhor desistir de mim Live Cansei de sofrer Quero um companheiro que me leve Que me dê amor Esse é o pop de todas as horas Que você saberá Seus amigos me falam Vê se me deixa em paz Vou sofrer, vou chorar Mas eu vou superar a dor Que você deixou Aqui dentro de mim Porque todos os dias Eu vou respirar O topo desta ilusão Dentro do coração Quem gosta nessa do meu parceiro Cara de moeda, meu irmão Pode crer, Manilho E vou superar Do que vivi com você Foi tão lindo Tão louco Pra você, Patrick Pra você, primo Igor Você não vai encontrar Outro alguém como eu Que possa te tocar Te envolver pouco a pouco Tocar seu corpo Fazer você sair De si mesmo Nada no mundo, amor Vai ser igual a mim Canta, Ruth Edges Você não vai chorar Mas eu vou superar O que você deixou Aqui dentro de mim Só Deus, minha amiga Pode apagar os seus brilhos Essa voz tão linda Que todo mundo curte Por esta ilusão Dentro do coração Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal E a carinha linda Chegou com essa carinha De anjo Olha o Everton Pantoja O Washington William Oliveira Cleiton Pantoja Comemorando o seu aniversário Aqui com a gente O meu herói Chegou pra mim Salvada a solidão O que eu vou fazer Sem esse teu amor Diz pro meu coração O meu herói As flores não estão Mais artificiais A lua e as estrelas Ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme Me deixa sonhar Sou sonhar 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 As vezes o cara vem pra festa Com o coração assim Estou dividido Entre o meu amor Eu mantido Eu mantido Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer E o DJ Boa Que é teu bem Tá aqui Pois é certo pra mim Eu me apaixonei Já não posso esconder DJ Ellison Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer Ouça amiga Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais nessa paz Meu maninho e o Kel Não me espintados Porque há dez anos hoje É meu irmão É dez anos isso Não dá Eu amo mais o homem que ela E o Kel Fim de ano como todos os anos Te dá de furia Né maninho Celou Não dá Eu amo mais o homem que ela Ela é minha amiga Júlio e Júlia As capazestes Vem comigo Bora garotinho Sua melhor amiga Eu não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar Eu não acredito que isso aconteceu Essa galera é despidada aqui no Pórum Dez anos Pórum Eu não acredito que isso aconteceu Eu não acredito que isso aconteceu Você me ama? Você me ama Na madrugada Obrigado, Pantoja! Aí com a gente, o Davi Neves, o Japa da Mídia Eita, moleque! Olha, curtinho! Na madrugada DJ, é isso Em ação E o jeitinho Na hora de fazer amor Eu fico doido Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Com a minha vida Saudade de você, mulher Logo me abraçou Dizendo amor, voltei Nosso maninho, Beto Loda Eu também gostou Dizendo amor, te esqueci Muito tempo eu passei Um bagalhão, Gê, Corrêa Suíte 14 Tá todo mundo curtindo aqui Longe de ver Eu até tentei fugir Enganar o coração Mas não resisti Voltei, estou aqui Só pra te amar Só Só pra te amar Curtindo Curtindo o super pop Live Só pra te amar Só pra te amar Go get DJ, Zé, Lice e Juninho Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar Olha o Alexandre Na Crisma O Patrick Pop Deu me ida aí Respiro do céu Todo mundo, meu irmão Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar pra você É hoje, meu irmão Eu tiro a roupa do meu corpo Bora, Cássimo Flávio do celular Aqui de Margarina Confirando presença Logo mais Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você E o Flávio leva tua fantasia Eu não vou esquecer Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Esquenta, Alisson Bora, Manilho Olha, Alisson O Índio Produções Ele tá aí com a gente Olha o Transariano O Neguinho Pejoqueiro Ele tá fechado toda quarta-feira Manilho Meninas Eu era uma menina E você não se importava Alô, Ruanda É pra ti, meu bem Agora que eu sei Você não para de olhar Agora eu tô em outra E pra você não, não, não Me disseram que era tudo Tudo, tudo É, é, é Tudo, tudo Se a volta por cima Agora não, não dá Não, não dá É, é, é Tudo, tudo, muda Agora não, não dá Vem com a gente, garoto Eu vou 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 A todo mundo Curtiu Elisão Você pede o meu amor E o que fazer Não sei Não, menina Quando eu conheci Você Talvez seja Confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Eu sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina os desagresceu Não consigo gostar de um Não consigo gostar de um Joga pra cima Não Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor Bora sacudir Sacode despidado Sacode despidado Romildo Veras Camando do Dudo 3, 2, 1, 0 Vai, vai, vai No passinho Vai Passinho 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 Vai, vai, vai Meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu papo Estou cansada de sofrer Deixa na batida Deixa na batida Essa aqui marcou em bacarena, hein, meu irmão? Essa aqui é galera batia bom Vai, maninho Dá uma farra bonita aqui Família se bancada no pop Matheus Moraes, Fabrício Índia, J.P. Moraes, Lauber, Bruno, Pepelli Por onde eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Tá tão triste aqui Sem teu amor E aí, Patrick Númer Que não sufoca Que não sufoca Que não sufoca Primoinho Júlia E aí, Primo De te ligar Onde? Saberá O arrasta-povo do Pará Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Vai, meu águia, pegar o meu parceiro DJ Rodrigo Obrigado, grande amigo DJ Daniel Aqui, Tim Barcarina Grande parceiro Profissional da noite Aquele abraço pra você, irmão O DJ Alisson Jundinho Tom Mixinante Daniel, garoto Eu procuro as luzes que Encontrei isso Inclusive ele vinha falando logo cedo que vinha Chegar junto e tá aqui com a gente Pode crer, hein? Tamo junto, hein? Sei que não valores Olha o empresário Alex Tudo bem, tá ali com a gente Diogo Pressão E o amor da vida dele Alana E aí, ó Se vou por parar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta que eu quero dizer Seu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Seu amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Seu DJ Rodrigo do Arapaari Seu amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Olha o Júlio Costa O Cleiton Souza O belíssimo Equipe boa tá aí com a gente O Lenilson Costa J. Viana Robert Milk Família Arrasta Ela De Macarena Tá do ladinho É, quem diria, hein? Quem diria Eu de Camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia nosso bom já é porreirinha Quem diria Quem diria Eu de Camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia nosso bom já é porreirinha Quem diria Lá no Júlio do Campos Juninho Desse jeito merda Você vem na sequência e vai do jeito que eu ensinei Você, você vem na sequência e vai do jeito que eu ensinei Tirei, botei, botei, tirei Tirei, botei, tirei Tirei, botei, tirei No fim do movimento você fala Você fala Tirei, botei, tirei Tirei, botei, tirei Tirei, botei, tirei Os empresários Bomba e Romildo Veras É que é o Alex Olha aí, Bruno, ninguém segura, viu Tirei, tirei, botei, tirei Comandando o Marcarina Tirei, botei, botei, tirei Tirei, botei, tirei Tiende em Elison Produções De Santa Maria É, quem diria, hein? Veste no HD, DJ Ellison! Na corte estima e quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos como A nossa supercafezal, mano! Imagina o plano Ainda bem! Ainda bem, supercafezal! Só que eu não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu Rio do Marques Diga o nosso nome Rui Júlio O GG Fossa O Júlio Pepele Não se nega pra você Tá todo mundo no ar de fogo Vai negar pro nosso amor O novo valeu pra você Eu Se não nega pra nós dois E nem tenta Me iludir, enganar Eu vi no céu olhar Enquanto te amava Delirava Percebi que eu nada Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Só aquelas possuídas, né, minha irmã? Vai, Ellison! Arrebenta, garoto! Ei, 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 ei DJ Ellison Ellison Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Bora aí, maninho Toda a família sem mancada Também tá aqui Sem mancada, hein Pelo amor de Deus Tanto amor guardado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Solta pra saber se aconteceu Num batidão, num batidão Num batidão É Vem, vem Vem, 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 DJ Ellison Vem, DJ Ellison Sacode mais um Aquele tempo Vai, vai, vai Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Parece que a bunda batendo no chão Parece que a bunda batendo no chão Parece que a bunda batendo no chão O quequê não Abreu, 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 abreu E abreu, abreu, abreu Abreu, abreu Assim, como lar? Abreu, abreu Abreu Bora, meu parceiro Betona Pra cima, pra cima, pra cima, garoto O Maraca, junto com o Bugha, família POP E dá todo mundo aí com a gente Tá na Guerra de Fogo, tá no Super POP Tá na Guerra de Fogo, Super POP Super POP Pega a Shirley, é tu que tá aí E nem me avisa Velho, sutoque dos melhores Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda batendo o chão Desca a bunda batendo o chão É, a putaria batendo o chão Rebola pra fora, pra fora, pra fora Rebola pra frente, rapaz É perigoso Raposo e suas bandidas festilosas É perigoso É perigoso O Lucas de Madrid também É perigoso É perigoso Ai, garoto DJ Paulinho, da Adidas Produções Vem, 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 vem Vem, 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 esquentou, subou, subou A pressão tá aumentando A pressão tá aumentando A pressão tá aumentando Aumentando Aumentando, explode o bagulho Quem não tem hora pra chegar em casa aí Jogue essa mãozinha, jogue essa mãozinha Bora meu águia Chega, chegando O águia chegou, o águia chegou Segura, 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 segura Quem é do País Andu, bota o dedinho pra cima Só quem é do País Andu Quem é do Clube do Remo também Bota o bracinho pra cima O dedinho, o dedinho E vamos metralhar tudo Metralha 3, 2, 1, agora vai Metralha Retralhadora de becada Bicada, becada, becada, becada Dá nessa becada Dá nessa becada Bora enlouquecer Bora enlouquecer Vai, vai, vai! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou 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 Júnior, Santorino A puxa de semestre e de balança Tá causando terremoto pelo norte e no nordeste A águia tá te vendo lá de cima E as garra é poderosa e com nós ninguém se mete Aqui quem fala é o Coringa E aí, tudo? Tá liberando, mano? É o Dami Pop Live Joga a bonzinha lá em cima Ei, roll, ei, roll Bora, meu pop, ei Vai, 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 vai Tag, DJ Elison Põe no circuito, o bagulho vai enlouquecer Bora assim, ó Joga a mãozinha, bate na palminha Quem não tem hora pra chegar em casa Bora, barcarina, agora Deixa ele escuro, vai, vai Apaga a luz que tá liberado 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 Pagou tudo E agora eu quero ver Só quem é do Flamengo com a mãozinha pra cima Só quem é do Flamengo Quem é do Corinthians também Tem muita gente torcendo pro Corinthians caindo, tem mesmo? Mas não tem nada não Bota pra cima agora, libera, vai Pô, 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 tem, tem, tem Elison pirou de vez Pô, 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 tem, tem, tem Elison pirou de vez Pô, 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 tem, tem, tem Elison engordou de vez Em doido, MJ, Elison Vai, vai, vai Cheiro de perfume bom Tocar no pop, cheiro de marola porra Tocar no pop, DJ, Elison Oi Tu tá no pop, DJ, Elison Vai, manilha Me ajuda, Duda, hoje, por favor Vem pro pop danadinha Hoje tu vai tomar picada Vem pro pop danadinha Hoje tu vai tomar picada A DJ Mel Um exemplo de DJ mulher No Pará Cheiro de perfume bom Tocar no pop, cheiro de marola porra Tocar no pop, DJ, Elison Tocando Tocar no pop, os amigos endoidando Tocar no pop Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai A questão tá aumentando A questão tá aumentando O DJ Elison está endoidando A pressão tá aumentando E a pressão vai aumentando 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 Explode o bagulho É assim que eu gosto Tu é Elison Eu quero assim, acendendo e apagando Bora Bora, bora Vai, vai Apaga, acende Apaga, acende Apaga, acende Apaga, acende Apaga, acende Ele vai tocando e vai mexendo com os brilhos da família pop Vai Elison, arrebente Sai, sai, sai da frente DJ Elison tá tocando, é o número um Pá, 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 pum Pá, 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 pum Sai, sai, sai da frente DJ Elison tá tocando, é o número um Segura essa emoção! É o pop sempre no seu coração! Você! Você partiu do meu coração Isso é pra todos, não quero mais Não servia pra você E de mãos dadas não ia andar Agora veja o sol O jogo virou Como esse mundo gira Gira muito! Como esse mundo voltou É, lixo do meu lado! Um pouco que pudesse mudar Que viria a me amar Acho graça porque não restou Nem um tiquinho do meu amor Agora veja o sol O jogo virou Como esse mundo gira Como esse mundo voltou Agora a mulherada canta bem forte no ouvido do boy! Canta mulherada assim! Bem forte! Vai, vai! Agora vai sofrer na minha mão Provado o seu desprezo e solidão Com a poderosa Superbiz de Viseu Paulo Henrique, Paulo, Calado, Ricardo, Mixi, Mer, Didi! Se me vira e baixe Pado porque posso e finjo que não te vejo Porque a tua cara é hoje O maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te abençoe, só não tem escuro Tem tudo a ver, viu? Não vem me rotular Não tá ruim, caixa direito E me respeita se tu quer Me respeita DJ Edson Eu quero! Muito! DJ Marcos Cauê Pado porque o que passa e finjo que não te vejo Porque a tua cara é hoje O maior desejo Essa aqui é pra ninguém ficar parado DJ Alisson! E a gente deseja um felicínio pra toda a família pop e marcarerês! Amor, eu sei que eu falhei bem Pode grer, irmão! Amor, eu sei que te magoei Valeu, Juninho! Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reivindicar Valeu, Moeda! Eu te amo tanto Cara de balso tá lá no décimo terceiro sonho Vida é decente Sente, sente, sente Super pop! Se tu ainda me amais Valeu, mano, Guéssima! Valeu, RD! É o pop sempre do coração, Maninhos! Eu só te peço Só mais Obrigado, meus desvidados também Só mais uma chance Dez anos de pop, meu irmão Muita história pra contar Eu só te peço Tô com vocês, hein? Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais Se tu ainda me amais 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 Valeu, DJ! Você também, garoto! Dez uma história maquina aqui no pop, hein? Eu só te peço Só mais Só mais Se tu ainda me amais Me solta, denargo! Me solta! Me solta! Vamos lá, Jay Sander! Me solta! Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair A tomar uma lá no bar Afogar as mágoas Me convida que eu vou A ver o show raiar! Vai! Ah, sei lá Uma suíte Para poder relaxar Cama redonda Para poder namorar Porque essa noite Você é nova JM! DJ Lohan Divulgações! Os melhores eventos Da cidade! Se a galera Divulga com muito amor Japa da mídia! Fechado com os calais Japa da mídia! Me chamo pra namorar Terei o seu amor E tem a minha mente Hello! I've been big Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair A tomar uma lá no bar Afogar as mágoas E depois se enriagar Essa música aqui É até meio engraçada Quando a gente toca No super pop Porque muitas das vezes Acontece de fato Nas nossas casas Não é verdade? Principalmente Aquela mulher Que aciumenta Mas o cara Resumindo toda a história A mulherada tem razão Presta atenção na letra Presta atenção na letra Tô quase chegando em casa E sei que não vai dar bom Minha mulher esperando Já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã Tu acha que não tá tarde? O problema que a mulher liberou O cara pra curtir o pop Até quatro da manhã Cinco horas da manhã O cara não chegou, bicho Aí O homem não é bombo nada Ele sempre inventa uma conversa Fala sério Eu também sou homem Sei como é que é essa parada E a culpa? De quem foi? É que a culpa não foi minha A culpa foi do Ellison Que tava tocando Aí já viu É rock doido E a culpa não foi minha Pode botar a culpa no Gordinho Não tem papo furado não Se apanhar já não é comigo Live É que a culpa não foi sua A culpa foi de quem? De quem? É que a culpa não foi minha A culpa foi do Ellison Que tava tocando Aí já viu É rock doido Olha também, maninho Lucas e Madri Tá aqui no Ninho do Águia Alô, Lucas Forte abraço A culpa foi de quem? A culpa não foi minha A culpa foi do Ellison Que tava tocando Ele quando toca é rock Que maluca meu irmão Vai Só As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma Aí ela já vai pra porra, né meu irmão As mulheradas aí Cadê a mulherada que não depende de homem pra nada Cadê, cadê? E os homens que gostam de mulheres aí Bate na palma e eu Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Ele só Bate na palma da mão 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 Mão, 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 mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma de a mão Bate na palma de a mão Eu já tô avisando que não tenho namorada Dim, 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 pode ir acima de mim Dim, 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 pode ir acima de mim Dim, 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 pode ir acima de mim Tá ciúme, tá ciúme Pega a mão, tá ciúme, tá ciúme Parceiro DJ Alain Alambra Menino da GDI junto com o Felipe do Tigre Sarrão E aí meu parceiro Clinton Live, joga aí, maninha Acabou, não tem mais, o tempo não te ajuda Culpa minha em me apaixonar Agora estou só, vou contar Uma história linda, ainda não tem fim Sei, mas estou sofrendo por esse alguém Põe a mãozinha pra cima e grita Hey! Oh! Sacode! Hey! Explode! Oh! Bagulho do rosto! Hey! Repórter! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Royalizou! Salva a farra bonita aqui do lado dos despeitados Para os despeitados Pra cima Obrigado, brother! Brother Brás! Tá aí com a gente, quer um abraço pra você, maninho Sempre dando muito apoio Aqui pra família Pock tem que tirar o chapéu, viu? É a galera que não abandona nunca, meu irmão Tem que tirar o chapéu, né? Vai noidar, vai noidar, vai noidar, vai noidar! Vai noidar, vai noidar, vai noidar! Vai noidar, vai noidar, vai noidar! Ai, 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 ai... Eu falei que o bagulho ia ser noide, hein? Grau, grau, grau Que bagulha? Trau, trau Jo que orgulha Vai, 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 vai DJ desinho Que tal brabo de novo Fico printa novinha que só podes dizer droguinha Ela podia tá na minha só que ela não tá na minha Porque ela gosta de dizer droguinha E eu não sou a zé droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E cadê essa novinha, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder, eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dava valor Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador Eu dava valor, só que ela não dava valor O Impressário Beto Oda! O Zé Droguinha Amei, tá aqui com a gente, que é o Impressário, aqui em Barca Arena Ao lado dele, outro Impressário, nosso amigo Júlio Maciano Alô, Júlio Maciano Agora, Sandrinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder, ela eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder, ela eu vou virar um Zé Droguinha Zé Droguinha, Zé Droguinha Vai, vai! DJ Ptezinha Tô brabo de novo Tô brabo de novo Ficou puto pra novinha, que só puto de Zé Droguinha Ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha Ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha Vico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Alguém conhece? Uma pessoa que tem inveja de você aí, conhece? Mais ainda Dá tchau, pai, beijinho, mãe Pros pê é que é tchau Já foi, hein Já fui, bye, bye Pros pê é que é tchau Pra inveja é tchau Já fui, já fui Pros pê é que é tchau Pra inveja é tchau Já fui Domingo tem pop e o águia na Amazônia Pros pê é que é tchau Aqui mesmo, no festão do Sírio Aqui na cidade do Bajara Vico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Vem Oscar Você não, não tá me ajudando Só se cumprir Alô, Bairdés Bora, Maninho Vem Bora, Marciano Pros pê é que é tchau Pra inveja é tchau E já fui Já fui Vem o Maninho e o Nano sempre com aquela recepção Peculiada, irmão Aquele abraço pra você, Nando Pros pê é que é tchau Pra inveja é tchau E já fui Já fui Já fui Pros pê é tchau Tem uma galera aqui, Alisson Pra MC, Gesso, Pop 100 Solano, Indio, Fabrício, Anderson, Bruno O Neguinho Tá toda a galera, o Bruno alucinado O bonde dos alucinados Tá todo mundo Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se cumprir Olha a autoridade E as suas perigosas, Joana Mércia, teu bem tá aí comigo Alô, Mércia Bora, infeliz Alô, na igreja Tchau, tchau 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 Bye, bye Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Vai, vai da fila Venha uma de cada vez Vai, vai da fila Venha uma de cada vez Faz a beijo Primo Igor Tá aí com a gente Alô, primo Você Você, a Júlia Vai, vai É o cara do Uber, meu irmão Tá comandando Alô, Patrick Filha e vem uma de cada vez Vai, vai da fila E vem Um, três, com seis, dezesseis Sei lá Tá suave, vem novinha, perder Tua Safadeza, sacanagem Muita sucessagem Patinho Rex Um pouquinho da Rex O Marcelino Rex Família Rex Também tá aqui Maninho Você vai Vou soparar, parar, parar Separar E se você pedir pra me parar Não vou parar Porque eu vou E o meu parceiro Alex E aí Alex Chegue Pra cima Antes de eu tocar essa música aqui Eu quero fazer uma pergunta pra vocês Quem é maior de 18 anos Aí bota o dedinho pra cima Então bora curtir o proibidão na boa Hoje é Mandelinha de quebrinha Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha E hoje? Hoje é Mandelinha de quebrinha Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha 1, 2, 3, vai Hoje eu tô querendo Muita putaria Eu vou pro bailão Atrás das danadinhas Eu vou pro bailão Atrás das danadinhas Pra levar pra tentar E socar na bucetinha Vai levar pra tentar E socar na bucetinha Hoje eu tô querendo Eu vou pro bailão Alô Benito Vem lá também Atrás das danadinhas Eu vou pro bailão Atrás das danadinhas Vai levar pra tentar E socar na bucetinha Vai levar pra tentar E socar na bucetinha Ai! Solta uma tira, vai! É assim que eu gosto É assim que eu quero É super pop Sacudindo o bacareira, meu irmão! Nós toca elas pra mamar Mas é ruim não marca a toca Depois chego emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai eu vou ter que zoar E beijou depois que ela mamou Ai eu vou ter que zoar E beijou depois que ela mamou E aê Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro E aê Olha o Everton Ponto Já viu bem aí, maninho? Quem aqui não deve nada pra ninguém Bota o bracinho pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Cinco, quatro, três, dois, um Bora batadinha Aê Aê Eu've been fucking holes In poppin' pillies Man, I feel just like a rockstar Sacode DJ Ellison! Sacode DJ Ellison! Bora, equipe Gachaça! Gachaça! Gachaça do pop, curtindo Timoltão, Timola, na Paz, no Coração do Pop! Bota ela pra mamar, mas é ruim não marcar tocar Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ei, ei Yuri Você não é o ponto Não Yuri, Yuri que botou lá pra mamar O idiota ali ó que beijou E aí, boca de pelo Tô tá beijando a mina que mamou Gosto inteiro E aí, boca de pelo Tô tá beijando a mina que mamou Gosto inteiro E aí, e aí, e aí Pepeiro, tô tá beijando a mina que mamou Gosto inteiro E aí, e aí, e aí 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 Explode tudo Everybody's going to the party have a real good time We doida We doida We doida Assim que eu gosto Dancing in the desert Blowing up E vai descer E vai descer Vai, 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 vai Tem uma galera aqui Rubens A filha Ronan Diego Sinceros do Marco Tá todo mundo Tá todo mundo Pará Vamos junto hein Família Pop É isso Solta o pianinho Vai Esse pianinho que eu gosto Lá vai Lá vai minha saudade Eu tô com medo Sinceros Humildo Veras Valeu Já tô com medo de me rejeitar Não fala não Não Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Comigo Nessa Nessa Essa força que eu tô Não dá Deixa você Pra me salvar Não fala não Pra mim Beber Senão eu vou de beber Fala que ainda sou o seu amor Bruno Bruno, Bruno Pop Bruno Bruno, Bigola Júlio Rodrigo Super cafezal Sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua Igual você não achou Equipe Cachaça de Marcarina Que nos mente chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim Bebê, se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração Parabéns, gente, Alisson! Se apaixona aí, vai, pai Deixa comigo o bagulho doido Aí! Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo Essa é pra casar É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando certo Olha o Deus, gente! Eu não quero ver a galera do bloqueio No seu bem, tá aí, maninho! Dormir de colchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta foto juntos Os contatinhos já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Jerry Smith Se vier Meu coração te espera Que gostinha, né, gente? Vai, vai! Mas se a Felipe Tá fenomenal Desse jeitinho Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei E aí, Sandrinha! E não tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado E até o garçom Sentiu minha falta E já ligo Preocupado Tem gente que roube fronteiras, né, o Ana Susec? Você A primeira dama aí com a gente Direto do Rio de Janeiro Eu tô falando certo Tamo junto, hein, pai! Não tem ninguém Mas se você quiser, eu quero Ó! Rodo becos e viela Mas não encontrei Ninguém que tenha A beleza dela Sou do morro Sou favela Mas meu coração Esse é aquele neguinho Que arrebenta tudo Ela é da zona sul Farinha de olho azul E um impasse É o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave Do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater o arreio pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater o arreio pra ela Essa aí, mulher Me oferece pro seu grande amor Fala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Que é você Se quiser casar eu caso Vamos ver Bora, primo Ingo! Bora, Júlia! Fala, Patrick do Uber! Fala que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Que é você Eduardo, Chico, Preto, Pirata, Joel, Andrei Tá todo mundo! Somente eu e você Desça no pianinho Desça no pianinho Desça no pianinho Bora, Ligia, Ligia Nesse sentido, maninho Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Fazendo aqui Aí, ó! O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Os mal falados! Eu encontrei ela no Tinder De Macarena DJ Júlio Santos O Bial da Fã Pressão O Rumo no Benó do Bund Jadson Noronha Nel Silva Adriane Noronha Aberto Leal Jéssica Souza Alô, Filho e Souza Tá todo mundo! Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Acho que é diferente, né? Não é minha namorada Mas ela tá curtindo o pop aqui Chega, 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 chega Bora, NG! NG, 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 NG! É, bem básiquinha Uai! Galilson Pega aquela tua amiga que tá com vergonha de dançar agora Puxa ela Levanta ela na cadeira Dá uma balançada nela agora Vai, 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 vai! Chama a amiga pra afrontar Bota a bunda pra mexer Que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer Que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer Que eu boto pra aturar A cidade do acaraca Segunda-feira é bom, as garotas Pisa com bundão no chão Alô, júri de da balsa Pisa Tamo junto, ah, maninho Eu paraliso com bundão no chão No escuro da tua inveja A minha lisa é neão Vai paralisa com bundão no chão Vai, para, vai, para, vai, para, para Vai, para, vai, para, vai, para, 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 para W, M Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto